Música Boa noite, meu nome é Fábio Almeida, mercado me conhece como Mr. Jam e essa questão do pseudônimo foi escolhida muito em parte pelo que desde o princípio eu queria fazer como produtor. Eu queria fazer uma reciclagem musical e eu busquei um pseudônimo e transformei-se isso através de uma reciclagem, através do remix. O jam na realidade vem ali do lance da geleia, do improviso, da jam session. Eu trouxe isso pra mim porque na realidade eu achava que Fábio Almeida era pouco vendável pra gente vender um remix do Fábio Almeida. Fábio Almeida é quem conhece o gerente do banco, a minha mãe, a minha namorada e a minha irmã. Então eu acho que é muito complicado você entrar no mercado com um nome assim. Adoro o meu nome, mas acho que você precisa sempre buscar um plus. Na realidade eu comecei há muito tempo já, a minha realidade de remixer vem desde 1994. E um outro tipo de equipamento que a gente usava naquela época, eu era moleque, o meu professor, na verdade, que deixava o estúdio todo na minha mão. Ele tinha um estúdio Video Pro, um DJ-70, era um equipamento super diferente, tido como arcaico hoje, porque na realidade a realidade era o outro, o mediado, a gente tinha que transcrever tudo, no final, fita com a date. E era um outro mundo, era uma outra realidade, era fantástico. Na realidade dava um super trabalhão, mas no final das contas a gente até tirava um outro som. Hoje em dia o mundo de Ableton, o mundo de Pro Tools, de Cubase, de Logic, está na ponta do seu dedo, você manipula o áudio de uma forma fantástica. Mas eu vou voltar na realidade... Bom, galera, meu nome é Fábio Almeida e artisticamente escolhi Mr. Jam, porque acreditei ser um nome bem mais vendável do que Fábio Almeida para vender meus remixes, minhas produções. Eu sou produtor musical, remixer por paixão. Aprendi o ofício desde cedo, de 1994 até agora. Eu venho me especializando, observando o pessoal do mercado, grandes influências. E, para ser sincero, era um outro mundo que a gente tinha na mão em 1994. Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu comecei usando um estúdio emprestado do meu professor, Paulo Gevô, que até hoje trabalha comigo, mixando e masterizando as minhas faixas. É um super nome que acabou de ser laureado aí com Grammy, latino. Parabéns, Gevô, se você estiver assistindo. E era um estúdio Vision Pro que a gente usava, trigado com o DJ-70, tudo no sample. A gente pegava os CDzinhos de sample, ouvia as batidas. Às vezes levava séculos para aquele CD passar, rebobinando, sampleando, escolhendo a batidinha para botar na música. J1080 da Roland, tudo mediado. E, no final das contas, transcrito em fitas de ADAT. Quer dizer, é um outro mundo que a gente tem hoje nas mãos, que é o mundo do Logic, do Ableton, do Pro Tools. Você manipula o áudio, você chega no resultado que você quer muito mais fácil, muito mais rápido. Até se você está falando de um Ableton para a sua produção, porque, na realidade, hoje em dia, é até mais rápido do que o Pro Tools. Aqui, eu, na realidade, trouxe uma sessão de Pro Tools para o nosso workshop, porque eu produzo em Pro Tools. Acredito que é uma plataforma que me dá inúmeras possibilidades. Não só porque eu não produzo só música eletrônica, eu produzo todo tipo de música. Atualmente, eu estou trabalhando, inclusive, com sertanejo. Não por uma questão de moda, mas uma questão de paixão. Eu sou músico de formação, marqueteiro de formação. E, se eu sei fazer e gosto de fazer, e não tenho preconceito algum, foi o que me trouxe até aqui hoje para remixar músicas brasileiras. Na realidade, quando a gente começou a falar sobre remix de música nacional, muita gente, na realidade, principalmente falando sobre música sertaneja, música popular. Não só o Jota Quest, Anitta, o que está na moda, o que é pop, o que toca nas rádios FM, mas o que traz uma bagagem de preconceito junto aos DJs, na realidade. Muita gente falou para mim, velho, você vai começar a remixar música sertaneja, você vai começar a fazer música, remixar música de forró, do Aviões do Forró, ninguém mais vai te aceitar para tocar numa casa, ninguém vai te aceitar para tocar num... Então, na realidade, o meu foco era fazer um trabalho pioneiro, era acertar um nicho de mercado onde, na realidade, existem pouquíssimos ou quase ninguém. Eu não estou falando isso para amigabai, na verdade, existem poucos nomes que apostam em remixar, em remixar música nacional. Posso citar grandes referências, eu estava falando sobre 1994, 1995, quando eu comecei a aprender, então, assim, eu cresci observando várias referências. Quando você fala em música nacional, em remix nacional, eu tenho três nomes que vêm de imediato na minha mente. Memê, super mestre, DJ Kuka, que você não fala em remix dos anos 90 sem você falar DJ Kuka também. E o Paulo Gevô, que foi quem me ensinou que, na realidade, eu tive mais contato, mexi no equipamento, ele saía do estúdio 11 horas da noite para casa, deixava a chave comigo e eu ficava lá até as 7 da manhã. Eu rodava noites ali, fuçando, quebrava a cabeça, porque não tinha um manual. O Studio Vision Pro não é uma plataforma, obviamente, eu não tinha como trazer aqui, porque eu acho que eu nem tenho mais como rodar isso para vocês aqui, mas é curioso a plataforma, na verdade, são várias bolinhas. Se assemelha muito ao estilo do Cakewalk antigo, que eu também peguei para começar a trabalhar, mas não tinha ninguém para avisar para mim, olha, velho, faz assim, faz assado. E, hoje em dia, o remix nacional, você tem pouquíssimos nomes também. Você tem o Léo Brianza, que trabalha na mix, você tem o Deep Leak, e os remixers nacionais de músicas de EDM, quer dizer, a galera que vai trabalhar fazendo um remix do Alesso, o remix do Steve Angelo e por aí vai. Então, eu apostei nesse nicho de mercado, porque eu acho que é um nicho que me interessa muito. Quando a Som Livre chegou para mim em 2010 e perguntou, cara, a gente está querendo fazer um projeto aqui pioneiro dentro da Som Livre. Na verdade, não era pioneiro, porque outras gravadoras já tinham feito comigo esse projeto. A Warner fez em 2002 um projeto chamado Remix Sertanejo, um nome ótimo, que é o Remix Sertanejo. O disco não vendeu nada, apesar de ter várias pélulas lá dentro do O Seu Guarda, Eu Não Sou Vagabundo, Feiticeira, do Rick Renner. Então, a gente pegava aqueles remixes, só que eu acho que o departamento não soube vender aquilo para o mercado. E era uma ideia tão louca e tão pioneira, que realmente não encontrou um público ali. Passado um tempo, a Som Livre em 2010 me procurou. Jam, a gente quer fazer um disco de remix. Era a época de Ice City Pego, Luan Santana Meteoro, o boom do sertanejo universitário, que agora já acabou esse lance do nome universitário. Mas esse disco aqui, que na realidade é de 2010, e quando eles chamaram para fazer, eu falei assim, cara, isso ou vai dar muito certo, ou isso vai dar muito errado. Porque na realidade eu não sei se o público está preparado para esse tipo de produto. Eu vou deixar, eu vou passar para vocês aí. É um disco que já está chegando na quinta, na sexta edição, esse ano. E são seis discos, cinco discos de ouro. O último ainda não foi avaliado. Mas cada produto desse que vai para a loja é um disco de ouro, graças a Deus. Quando bateu no mercado, foi um sucesso tão grande, que acho que nem eu estava esperando. Todo mundo queria saber como foi feito, como é que foi executada essa produção. Porque quando você pega uma sessão de música de uma track internacional, não estou desmerecendo o produto nacional, não. É porque é uma outra realidade. Você tem uma captação, por exemplo, de sanfona, que é uma captação que às vezes você faz num show, muitas vezes não é feito em estúdio, é num show. Então vem aquele vazamento, aquele ruído, né? E da voz, do próprio a voz, que é captada num SM58, tem sessões que a gente pega, na realidade, que elas vêm com tanto vazamento, que parece que o vocalista é o baterista, de tanta bateria que vem ali. Então, quando você pega uma track com os sistemas de um gringo, está tudo limpo. Aquilo foi feito para ser uma música eletrônica, um produto de música eletrônica, desde a origem até o final. Então, assim, o arranjo é EDM, o arranjo é Deep, mas aquilo não era um forró que você vai transformar numa música remixada. Então, o que acontece? É preciso você fazer toda uma peneira da sessão que vem para você, para que você aproveite o que é interessante da música. Eu, pessoalmente, tento nos meus remixes sempre pegar as características principais da origem da música. O que é a identidade da música? É aquela sanfona? É aquele riff? É uma guitarrinha? Por exemplo, a gente está falando aqui de remix nacional, não estou falando só de remix popular. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um remix para o J-Quest, oficial. O J-Quest é uma banda muito bacana, que aposta muito em remixes. A cada lançamento, o Flauzino entra em contato com uma série de DJs, sempre incentivando o lançamento de remix, e ele passa os estermos e tal. Então, cada sessão, na realidade, você vai encontrar um elemento que identifica aquela música. Você tem duas opções. Eu, pessoalmente, aprendi, cresci nesse mercado sempre visando o meu remix tocar numa rádio. Então, é muito interessante você fazer um lance conceitual. Eu tenho um outro ponto de vista. Eu quero fazer um lance comercial sempre. Até porque, na realidade, existia uma grande máxima no mercado, um preconceito de que o artista nacional dificilmente vai entrar num set de DJs numa noite, por exemplo, você está numa balada, o cara está tocando os gringos, e aí você vai jogar um remix do J-Quest, que é uma banda bacana, mas é difícil. Você vê isso acontecendo porque a pista quebra. Não tem a ver. Ou então você jogar um Wesley safadão no meio de uma pista de ADM. Não tem nada a ver. Hoje em dia, esse mito já foi um pouco quebrado, pelo menos no meu ponto de vista. Nas festas que eu faço, eu levo todos os meus remixes e eu misturo, não a ponto de fazer mashups, mas eu misturo bem no meu set, costuro, e é muito bem aceito. Porque, na realidade, a galera quer essa quebra, o pessoal quer essa parte inusitada da coisa. Então, o que acontece? Há muito tempo atrás, o pessoal, quando entrava para fazer o remix, sempre pensava, o cliente quer o remix para rádio ou o cliente quer o remix para pista? Hoje em dia, eu, pessoalmente, faço sempre visando a rádio, porque as aplicações são diversas para um remix nacional. Por exemplo, você pega um remix de um artista, seja ele popular, seja ele pop, seja ele MPB. Eu já tive casos, por exemplo, que eu peguei da Ana Carolina. Então, as aplicações servem para que você jogue em uma rádio uma versão exclusiva, para que você coloque no show, o artista pode usar o remix para um bônus dentro do show, usar como um conteúdo exclusivo digital, hoje em dia. são diversas aplicações. E, além de tudo, o remix pode favorecer a música, pode salvar um lançamento. De uma certa forma, eu tenho certos casos aqui que eu identifiquei, um deles estava na minha mão. Em 2007, caiu a música da, se eu não me engano, 2007, 2008, caiu a música nova de uma menina que tinha acabado de sair do Babá do Novo, Cláudia Leite. Saiu o Stravasa, Jam, a gente está com essa música aqui, diz a lenda que está tendo uma certa rejeição, o pessoal está comparando com o Ivete Sangalo, não está tocando bem nas rádios, as rádios populares estão andando a versão original, mas a gente tem aqui, a gravadora quer colocar na mix, na Jovem Pan, na Disney, etc, e coisa e tal. Minto, na Disney não existia na época, mas nas rádios, jovens, FM. Então caiu para mim fazer esse remix, eu disse, cara, mais uma vez, esse remix, na realidade, pode salvar a música. Quando eu entreguei o remix e começou a tocar na Jovem Pan, o boom daquele remix foi tão grande que, assim, eu não estou falando que o meu remix foi o que deixou a música melhor, mas ele favoreceu muito para que tocasse. Esse álbum que está aí, por exemplo, em 2010, nunca tinha executado um sertanejo na rádio Jovem Pan Rede, até hoje, até 2010. Quando esse disco chegou na mão da coordenação, chegou um pedido inusitado para mim, olha, queremos fazer aqui a execução do Luan Santana no Meteoro da Paixão. Velho, o Luan Santana esteve em São Paulo e ele não acreditou que ele estava tocando na Jovem Pan. Quer dizer, executou, executou durante quase, não sei, seis meses, foi legal, bacana pra caramba. Ajudou a vender o disco? Ajudou. O remix nacional ele é muito importante. Ele é importante para que o artista na realidade tenha esse outro tipo de impulso. Não é possível você ter só uma versão da música, que é a versão original da música, não tem como, porque tem muitas rádios que pedem uma segunda versão. Queria falar com vocês também. bom, eu queria mostrar para vocês aqui na realidade uma sessão que eu trouxe do novo disco, coleção, a gente veio trocando ao longo dos anos o título do lançamento. Esse ano vai sair como Arena Pop Remixes, uma questão comercial da Som Livre. e quando eu recebi essa música na realidade uma música foi muito complicada de remixar porque em 2010 quando eu iniciei esse projeto nós tínhamos um andamento básico de 130 BPMs para todos os sertanejos universitários. Então era aquela coisa que você pega um meteoro da paixão é fácil você jogar numa base de house porque na realidade está ali pau a pau mas quando você começa a vir para a realidade para essa realidade atual o andamento começou a dar uma queda. Então na verdade a gente teve que dar uma adaptada no produto porque o produto boa noite o produto na realidade ele não podia no início tinha muito mais uma característica de remix house o tempo todo tanto que tem versões existem versões do produto na realidade que são até non-stop até porque o BPM favorece agora de um tempo para cá com esse negócio com a mudança toda do BPM das músicas do arrocha do forró todos esses estilos começaram a fazer parte do universo sertanejo e o forró também começou a ter uma projeção muito maior então a gente teve que na realidade ser um pouco mais criativo para fazer isso dar certo nesse caso aqui esse ano a gente começou a mexer um pouco mais com o BPM de 90 e óbvio que o trap e o twerk deu uma favorecida para a gente para a gente poder entrar dentro dessa história que pegam a rocha por exemplo uma vanera vanera bem típica lá do sul eu pessoalmente tenho dois caminhos ou três aqui ou eu vou para um black black entenda-se o trap o hip hop o R&B ou eu vou para um ragaton que também casa muito bem com esse estilo e no caso aqui do nosso amigo Wesley Safadão recebi uma sessão como eu falei muito suja de vazamentos dentro da produção original casa muito bem porque na realidade com aquela toda aquela ambiência você na mix final não ouve toda a sujeita e todo vazamento mas no final das contas quando você lida com timbres eletrônicos é muito complicado você precisa passar compressores gates a mixagem é muito complexa demora muito tempo principalmente da voz as vozes eu vou mostrar aqui para você só um minutinho as vozes essa aqui é a parte acústica que chegou para mim e na realidade como eu falei para vocês a gente faz uma limpeza para que aquilo na realidade para usar exatamente o que for a característica da música então aqui na realidade eu sempre pego sanfona essa sessão não é mixada tá gente aqui você já ouve a ambiência quando a gente joga não sei se está legal o volume para vocês você ouve toda a ambiência do show agora imagina isso dentro de uma base eletrônica na realidade tem jeito tem vezes que você não tem como limpar então é preciso você usar um filtro algum efeito especial ali mais uma vez eu digo não está mixado tá e no final das contas eu ainda peguei essa sessão ainda dei uns quatro pontos de bpm para dar uma acelerada na versão final existe isso numa sessão numa sessão quando você pega uma sessão de música popular ou forró ou sertanejo geralmente vem uma coisa híbrida na sessão porque a produção da música popular hoje em dia ela é ao vivo mas ela não é ao vivo então a gente na realidade tem ali a voz refeita em estúdio com a sanfona gravada em Uberlândia com o violão gravado ao vivo com o pandeiro que captaram lá às vezes tem as vozes que você vem na versão do ao vivo que não tem na do estúdio então você vai ter que dissecar aquela sessão inteira então por exemplo aqui você tem uma voz do Belute que é a voz deixa eu achar ela aqui você tem a voz que é de estúdio essas duas são limpas agora a outra que vem a seguir do safadão foi gravada ao vivo então isso na tua mixagem essa é a voz original do cara da versão da mix original até a própria wave até a própria onda é menor aqui então é uma outra mixagem que você vai dar cada voz um tratamento aqui agora imagina a problemática de você juntar isso tudo com timbres eletrônicos quer dizer o peso que você precisa dar no seu remix a pegada de pista na realidade a pegada de pista nesse produto a gente não se importou muito a gente quis fazer como eu falei um produto radiofônico então é um CD para tocar na rádio se vai tocar na pista sertaneja na balada sertaneja legal mas o nosso foco aqui foi exatamente isso é importante na hora que você pega na hora que você tem o contato com a sessão como eu falei você saber o que o cliente espera do remix como eu falei se vai ser um conteúdo digital se você vai jogar na rádio se você vai jogar na pista para você alinhar a expectativa sempre com o seu cliente antes de você começar porque o mais fácil é você desconstruir a música inteira fazer uma versão de pista ou as vezes dub e muito louca e aquilo não vai servir para o teu cliente porque que hoje em dia muita gente opta em não fazer um remix nacional não só por preconceito mas tem gente que não sabe como vai aplicar aquilo eu na realidade para todos os clientes quando me procuram para muitos eu tenho que explicar como que ele vai usar aquele remix então o cara fala assim outro dia me ligou um cara e falou assim Gem eu quero fazer um remix mas eu quero que você me explique porque que eu tenho que fazer esse remix eu falei não faz o menor sentido mas eu na realidade eu sentei com o cara durante uma hora eu falei velho você vai usar aqui vai usar aqui ah que legal eu sabia que era importante eu falei claro é muito importante hoje em dia ainda mais no mundo de conteúdos exclusivos digitais você pode botar numa versão deluxe por exemplo do seu artista trabalhar só no Spotify lançar só em uma determinada plataforma enfim na realidade o remix nacional as gravadoras todas já conhecem de longa data muitos artistas por exemplo já lançaram álbuns de muito sucesso Kid Abelha nos anos 90 Djavan já fez uso disso cara se você pegar a infinidade que tem hoje em dia até pouco explorado dentro da possibilidade que a gente tem desse mercado é pouquíssimo explorado dentro do nosso mercado eu não vou na verdade dizer aqui que o pessoal de gravadora não tem explorado até tem explorado na realidade sim o pessoal tem até explorado bem só que não está sabendo explorar na totalidade eles podiam estar explorando até mais queria saber se tem alguma pergunta de vocês só para a gente fazer um papo um pouco mais interativo para não ficar aqui tagarelando sem parar vou fazer uma pergunta online se alguém quiser fazer pergunta só pegar o microfone tá pessoal o Once Cube perguntou aqui mas para conseguir fazer um remix nacional para tocar na rádio antes como você faz para conseguir autorização do artista a capela você tinha falado do caso do Rogério né que ele te procura mas geralmente como que é esse processo bacana como que acontece geralmente para você fazer um remix nacional os remixes que chegam para mim na realidade eles chegam através o pedido chega através da gravadora do artista do escritório etc e tal mas se eu não tenho contato com a gravadora o cara não sabe onde eu estou eu comecei a produzir agora eu quero mostrar o meu trabalho é importante vocês tentarem entrar em contato para liberar isso porque na realidade senão você vai ser super trabalhão no final das contas pode até estar super bacana impressionar o artista mas o trabalho em dobro porque o cara pode de repente se invocar por você ter feito sem título ser oficial então é importante você ir buscar nas fontes olha estou fazendo um trabalho aqui do Marcos Ibellucci olha estou fazendo um trabalho aqui do Sorriso Maroto será que a gente tem como conseguir pelo menos a capela pede o pessoal às vezes é super de boa para esse tipo de situação entendeu pode ser que no final das contas você não vai ganhar nada com aquele remix em matéria financeira mas pode ser que no final das contas os caras aprovem e aquilo vira um remix oficial e para você é uma vitrine incrível eu na verdade sempre acho que você pegar uma track LR e fazer o remix em cima dela é a última das opções eu já tive que fazer isso como um remix oficial uma vez a Sony me pediu um remix do Léo Jaime que eles não tinham a sessão aberta e eu tive que fazer foi um remix também hip hop que eu acabei fazendo e eu tive que fazer em cima da música original usando filtros ficou bacana a gente destacou através de frequência a voz do Léo Jaime mas nunca é o ideal o resultado nunca vai ser top então é melhor você sempre buscar os estemos originais se o produtor tiver algum problema de passar o sistema original que seja pelo menos a a capela e aí você reconstrói a música inteira eu tive que fazer isso agora recentemente com uma música do Luan Santana quando eu comecei o meu trabalho como produtor musical o pessoal me entendia muito como um DJ remixer o DJM ele só faz remix então muitos produtores passavam as sessões todas abertas para mim hoje em dia e eu vejo isso como uma coisa boa fico até lisonjeado os caras seguram um pouco a sessão então assim ah não vou passar para o DJM porque ele é produtor também ele também está trabalhando com sertanejo e eu acho melhor não abrir para ele toda a nossa toda a sessão eu tenho assim hoje em dia eu tive a possibilidade de observar muitas sessões de músicas sertanejas de 2010 para cá ouvi muita coisa mas eu considero assim informação eu sou um cara que por exemplo se você me pede um pack de sample ou uma library minha eu não vou dizer para você que não eu vou entregar para você aquilo porque eu acho que cada cabeça uma sentença eu uso aquele pack de um jeito você vai usar o seu pack de outro por que eu vou segurar isso para mim a não ser que seja pô velho é um som que eu criei aqui não sei o que e tal de um synth x que está ali naquele naquela library ali do do Spire enfim mas eu eu vim de uma escola mais uma vez do Paulo Gevô que é um cara que é super open minded o cara sempre falou velho compartilha informação sempre porque cada um vai usar aquela informação de um jeito então hoje quando me mandam ainda terminando aqui a história quando me mandam os stems na realidade tem muita gente que segura fala assim não vou mandar o que é uma besteira não vou mandar o violão não vou mandar sanfona não vou mandar beleza eu tive que reconstruir um remix inteiro que eu não trouxe aqui mas está nesse produto do Escreve Aí do Luan Santana naipes cordas holds porque o meu remix na verdade era muito em cima do original mas tudo que vocês vão ouvir provavelmente no Arena Pop Remixes não veio do produtor original o que eu recebi foi uma voz vazada muito vazada que tinha acho que mais fã do que a voz do Luan Santana assumimos isso numa hora que você recebe um produto desse você sabe que aquilo foi captado ao vivo o fã sabe também assume segue em frente então o meu remix tem até o público gritando e é isso aí você disse que começou em 94 95 e realmente veio esse boom do sertanejo agora faz pouco tempo mas aí em 2002 você disse que teve uma tentativa falha dos remixes de sertanejo mesmo se não me engano na realidade foi um produto da Warner isso mesmo e que vinha é muito engraçado é divertido fazer um remix nacional tem muita gente que te manda as sessões e você encontra de tudo por exemplo tinha uma sessão do Geno e Geno que os caras estavam cantando aí você abriu o backing vocal alguns exemplos rápidos você abriu o backing vocal o cara estava lá assim o peão tá na pinha ê fulano tá querendo cantar vem aqui então os caras na hora de gravar grava assim e vai e na versão original velho ninguém ouve que o cara está chamando o outro para cantar no backing vocal o outro que o segunda voz gravou vivo errou a música inteira uma letra inteira eu disse velho esse cara é o segunda voz da dupla sertaneja ou ele está ali de subjeto então é muito engraçado quando você abre uma sessão original eu recomendo cada vez que vocês abrirem uma sessão por exemplo vocês tiverem a chance de remixar seja o Jota Quest seja a Anitta seja quem for preconceitos free aqui de gostos musicais cada vez que abrir um stem que alguém te der velho disser aquilo ouve você não vai copiar a sonoridade como os produtores acham que eu vou fazer mas você vai aprender muito de captação você vai aprender muito de toda a história que o jeito de pensar do produtor ali da faixa é importante é interessante você fazer isso esse produto não deu certo porque o mercado realmente não estava pronto para isso ainda eu ia perguntar se naquele tempo esse meio de 2000 até 2010 como funcionou o mercado e como eram os artistas que você remixava e a diferença entre eles e hoje diferença na realidade era um outro sertanejo você está falando ali de um sertanejo um artista mais clássico a galera old school Daniel Leandro Leonardo Rick Renner etc e tal o sertanejo teve uma virada o sertanejo hoje ele abrange vários estilos o sertanejo não é mais sertanejo e o pessoal do sertanejo sabe disso é um estilo digamos muito inteligente porque se reinventa assim como a música eletrônica ela se reinventa na realidade várias nuances e vários estilos dentro do conceito música eletrônica e esse sertanejo era um outro sertanejo mais romântico por exemplo teve um remix que a gente fez para esse que eu fiz para esse produto chamado O Homem Apaixonado do Daniel e na realidade essa era uma época em que o pessoal não entendia muito bem ele tocou esse remix por incrível que pareça no Criança Esperança e foi super elogiado quer dizer de um tempo para cá está muito mais inserido na nossa cultura a questão do som eletrônico do remix do que era velho nem antigamente eu digo há 5 anos atrás há 6 há 10 imagina 10 então era uma outra realidade nas rádios então a questão do remix hoje em dia é muito mais aceita rádios que tocam remix por exemplo sem ter problema assim Jovem Pan a mix a Disney toca muito meus remixes lá embora eu seja do Festa Pan da Jovem Pan a Disney toca muito Transamérica então é um conteúdo que a rádio quer ter exclusivo você vai tocar o remix como é seu nome do K1 K1 Remix lá na Jovem Pan toca o Mr. Jam Remix na mix toca o Leo Branza Mix é bacana ter está no nosso já está na cultura da gente na época não estava menos talvez talvez para o público alguém tem mais uma pergunta diga microfone tá ligado tá né quando pedem um remix para você qual que é o prazo de entrega que você dá para os seus clientes o remix ele é um business então ele tem que satisfazer a necessidade imediata do teu cliente sugiro você conversar com o teu cliente falar assim para quando você precisa a resposta vai ser para amanhã para ontem eles vão pedir negocia o meu remix eu entrego em 15 dias úteis eu posso fazer mais rápido posso fazer mais rápido se o meu cliente quer um remix para amanhã eu vou fazer mas eu vou dizer para ele velho talvez não vá ficar do jeito que eu entregaria eu tenho um padrão de qualidade hoje em dia o Mr. Jam é meu primo sempre primeiro a satisfação do cliente total eu dou para o cliente o direito de um recall esse recall pode ser o bumbo pode ser a voz para aumentar ele vai nesse recall me dizer tudo que ele acha que ele tem que fazer ali e óbvio que ninguém é dono da verdade e já veio o recall para fazer o remix inteiro bate na trave velho sério assim não é o que a gente gosta na realidade porque você às vezes gasta sei lá 10 dias úteis 15 dias úteis o cara fala pô velho não era nada disso que eu queria você não está o cara não está na tua cabeça não está nada do cara você primeiro tenta alinhar prazo lógico o teu preço ali claro isso é muito importante mas o prazo e qual é a aplicação que o cara quer esse remix pra onde ele vai com esse remix o que ele vai fazer com isso ele quer só pra de repente botar no show do artista dele como um bis como muitos sertanejos usam os meus remixes também ele vai lançar um pack especial promocional digital então às vezes o cara eu pessoalmente gosto de trabalhar com esse prazo porque eu não gosto de ultrapassar mais do que 20 dias fazendo um trabalho a não ser que seja um álbum aí você precisa fazer mas 15 dias úteis pra mim é o necessário ali ó pergunta da internet aqui do Rafael você acha que um artista que faz um remix que não tem nada a ver com o seu estilo você acha que pode queimar o artista e o fã leal do artista se ele se perde fazendo isso? existem casos de remixes nacionais que já realmente aconteceram esse tipo de situação por exemplo Luciana Mello tinha uma música chamada essa não lembro o ano mas a música original não tinha nada a ver com o remix que na época foi feito pelo Sandro Taus que é um ótimo um grande método de super remixer nacional e houve na época um ruído entre artista e rádio que estava tocando esse remix é um caso real esse a artista estava na rádio e falou eu não gosto deste remix e era a única versão que tocava em todas as rádios então é muito engraçado quando o artista mesmo fala eu não porque no álbum você abre e veja bem se você por exemplo Jorge Versilo o artista está até um pouco mais apagado da mídia agora mas há um tempo atrás ganhava remix do Memê ganhava remix do Deep Leak enfim do Cuca e você abre o álbum e a última faixa é o remix o que toca na rádio é o remix então você pode sim estar entrando em rascada com o seu público na realidade porque o público que você capta através da rádio pode achar que o teu CD está naquela pegada óbvio você sempre vai correr esse risco é perigoso deixa eu fazer mais uma sobre direitos autorais o pessoal faz muito mashup bootleg então claro você não tem direito a nada você recebe direitos certinhos como funciona para você na realidade o remix não é o mashup vamos deixar bem claro aqui na realidade o remix é o remix o mashup é o mashup cada um no seu canto cada um no seu quadrado o que acontece é que quando você remix uma faixa você eu pelo menos sempre peço e procuro saber que eu estou no ISRC o que é o ISRC toda música tem um número de identidade seja ela de que estilo que for pode ser EDM pode ser samba pode ser o que for é como se fosse um RG então nesse RG diz que quem produziu foi o Mr. Jam quem tocou foi você quem fez o baixo foi você e o backing vocal foi ele isso tudo quando tocar na rádio vai gerar o direito conexo de direitos autorais que você que o ICAD recolhe e te paga periodicamente eu sempre estou batendo nessa tecla o remix ele tem que entrar como um um arranjador no ISRC ele é um rearranjador na realidade garante uma receita muito legal comecei a ter uma experiência pessoal com isso através dos produtos Pista Sertaneja da Som Livre porque no momento que você faz um remix de um artista menos expressivo você não nota a diferença mas na hora que você faz um remix do Luan Santana e aquele remix toca por exemplo numa rádio Jovem Pan e no Brasil inteiro porque é um artista extremamente popular e um nome que está capitaneando você começa a ver aquilo no seu faturamento de direitos autorais então gente o remix nacional é muito 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 rentável vale a pena investir preconceito é besteira e direitos autorais é isso que eu tenho a dizer porque realmente dá pra você ser inserido no ISRC da música você tem ouvido uma geração nova que tem feito o remix vintage culture um pessoal que tem feito agora o que você tem achado cara dessas releituras atuais gosto bastante do vintage acho muito criativo o Elecfantes também do Rio de Janeiro uns caras muito bacanas agora é uma outra praia na realidade não está falando de remix nacional é a música eletrônica nacional mas quando eu digo remix nacional eu falo assim você fazer remix de um produto inusitado um Sorriso Maroto por exemplo que não é qualquer um que vai falar assim pô velho pô eu toco ali na Easy como é que eu vou fazer um remix do Sorriso Maroto entendeu então é isso esse preconceito que eu acho muito engraçado porque o nosso mercado o comercial do Brasil é isso velho é Sorriso Maroto é o Luan é o Gustavo Lima gosta não sei ah não gosto preconceito não quero meu carro mas como business é legal vale a pena é bem bacana agora essa galera nova está chegando com força total pelo que eu estou vendo aí eu acredito que em breve inclusive pode ser que vocês vejam até remix nacional dessa galera não sei acho que daqui a pouco a galera abre o olho para isso também beleza alguém tem mais alguma pergunta alguma colocação queria saber quantos remixes você faz por mês se não for muito invasivo perguntar não não é invasivo na realidade depende né não tem um número fixo depende da demanda do mercado mercado ano passado é mercado ano passado deu uma bela de uma encolhida uma enxugada não tem o menor problema de falar sobre isso porque eu acho que o país inteiro está enfrentando uma crise muito braba mas em bons meses eu chego a fazer de 6 a 8 remixes no mês seja nacionais seja bom a grande parte diria assim 95% remixes nacionais que é a área de expertise do Mr. Jam posso pegar de repente algum remix diferente uma produção de uma track de EDM comercial inglês ok mas isso não representa chegar a 5% da minha produtora mas os remixes nacionais ainda são a prata da casa lá você acha certo SoundCloud banir remixes que supostamente não estão autorizados porque estamos divulgando a música do artista de modo diferente e grátis pode falar sobre isso? isso é uma questão meio controversa na realidade eu mesmo já fui pego dessa forma já tive na verdade fazendo remix por exemplo o Switch 14 do MC Guimé com o Henrique Diego é um remix que é muito bacana eu gosto desse remix e pra mim é uma vitrine muito importante uma das maiores músicas mais executadas do ano passado e eu queria velho botar no meu SoundCloud e eu tive uma autorização da Sony pra isso de uma hora pra outra a maré virou dentro da companhia não sei o que aconteceu e bum caiu o meu remix eu falei pô velho mas é uma vitrine não tem jeito não vai rolar não sei o que e tal e ninguém divulga e se não sou eu pegar o link no iTunes pra jogar dentro do meu Facebook eu tô ajudando a gravadora a divulgar se eu boto no SoundCloud eu pessoalmente sou a favor do SoundCloud liberar ali então eu sempre peço pra todos os clientes pras gravadoras com quem eu trabalho sempre pra liberar isso pra mim na medida do possível se for uma questão de sistema como é a maioria das gravadoras hoje em dia que eles identificam ali pela escuta é do caso a caso a Sony por exemplo ela não tem uma história do caso pelo que eu fui informado o caso tá falando de um remix claro não oficial né na realidade esse remix é oficial esse que eu fiz porque ele tá falando por exemplo aí não seria o remix seria o bootleg ou o mashup eu já vejo de outro lado por outro lado eu acredito que os não oficiais sejam mais fáceis até de porque na realidade o não oficial ali às vezes não tá tão fácil de você identificar até a música entendeu eles fazem uma na verdade uma escuta e essa escuta deles é que determina faz a parte de você tirar do ar o conteúdo ou não então eu acredito que o não oficial pra mim teoricamente seria até o mais fácil de não sair do ar não sabia que estavam tendo problema boa noite boa noite cara você vê que você já tem uma certa trajetória acho legal isso daí você conseguiu aplicar o seu estilo que é uma coisa muito difícil e é muito legal isso daí eu queria saber da sua trajetória assim que você já tem uma certa trajetória como foi no início de você você começou com um certo estilo e aí você viu que poderia ter essa oportunidade que você tem hoje de onde você está e como foi pra você começar a se vender nesse mercado de chegar nisso muito interessante você perguntar isso porque eu nunca quis ser remixer da origem eu quis ser tudo já já fui no início eu era músico queria ter uma banda eu tive uma banda fui artista da Sony lancei uma música numa época essa música que eu lancei em 98 era uma música da qual na época que eu lancei não me orgulhava porque era uma música que falava de rebola na boa de sei lá o que depois disso tudo a Sony quando nos liberou eu disse cara é melhor passar pro outro lado da mesa de som e tentar entender um pouco como funciona essa questão de você impulsionar talentos de você mexer na sonoridade de outros artistas foi aí que realmente eu assumi que eu gostaria de seguir profissional desde 94 eu comecei em estúdio eu até fazia os meus remixes não digo assim eu não comercializava como eu comercializo hoje porque hoje na realidade é um outro approach quando um cliente me segura eu identifiquei esse nicho de mercado e óbvio que você vem crescendo você vem sempre como remixer se você encara como um business o seu cliente vai se sentir muito mais firmeza quando lida contigo por exemplo eu tive que intermediar é muito legal você falar sobre isso uma transação de remix da Vanessa Camargo com o Dave Alder que é um dos maiores remixers americanos que tem o cara já foi premiado com o Grammy não tem remix de artista gringo hoje em dia que saia que não tem um pack de remix que não tem o dele ele é um cara assim que é considerado um medalhão dos remixers e o jeito dele lidar com a negociação com o cliente é bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil o tempo que ele pede para poder inclusive você perguntou o tempo que ele pede para poder entregar um remix para o cliente é muito maior é quase assim três vezes mais do que eu peço de 15 dias úteis então é algo que você tem que vir com o tempo analisando qual é o seu cliente e adaptando agora na minha trajetória eu descobri esse remixer logo em seguida quando eu comecei a trabalhar como produtor musical porque não tem coisa mais gostosa do que você pegar uma música de sucesso e você falar não velho eu vou pegar essa música que toca na rádio e na realidade eu vou dar um outro shape para ela eu vou fazer a minha versão uma coisa é você fazer isso com uma música já um EDM por exemplo mais uma vez do Alesso que já é um EDM e você vai fazer a sua versão ali para a sua pista para o seu set o que é bem legal outra coisa é você pegar uma música um desafio você pegar uma música do Blackout do JQuest por exemplo você fala assim cara o que eu posso fazer nessa música o que falta na minha opinião musical aqui como foi agora o Rogério eu até estava tentando trazer o Rogério para falar sobre esse remix hoje aqui com vocês e tal bater um papinho rápido ele vai ter um show em São Paulo mas não foi possível quando ele ouviu a versão que eu fiz lá do Blackout que vai sair pela Sony Oficial no EP ele falou pô velho sabe o que mais me impressionou eu tive outras versões mas o que mais me impressionou é que no seu remix a gente tem a parte radiofônica está mantida eu consigo tocar em qualquer rádio esse remix ele está com a cara do verão você não tirou as guitarrinhas e você ainda conseguiu dar a cara do Mr. Jam para a faixa então cada um na realidade vai buscar a sua característica se o Tropkillers fizer o remix deles tem que estar lá a identidade do Tropkillers entendeu então acho que cada um como produtor tem que ter o seu som buscar a sonoridade própria e tentar eu até me expandi um pouco mais na tua pergunta desculpa falando sem parar mas cada um tem que buscar o seu a sua identidade no remix mais alguém gente? então acho que é isso né? foi? é isso gente o disco do Arena Pop sai agora em março quem tiver streaming tiver o Spotify dá uma ouvidinha é legal vale a pena vocês darem uma conhecida um pouco mais no trabalho queria agradecer para todo mundo que esteve aqui essa noite eu não vou expandir mais me estender um pouco mais porque realmente tem mais uma outra palestra agora nove horas mas obrigado por vocês terem vindo obrigado pelas perguntas e pelo interesse muito obrigado e pelo interesse